Policiais penais de manhã sul deflagraram durante a virada de ano a operação Saidinha de Natal. O foco foi o combate ao tráfico de drogas para dentro do presídio. Detentos beneficiados com saídas temporárias foram revistados e submetidos a exames de raio-x. Foram apreendidos aproximadamente 25 papelotes de maconha e outros detentos portavam cerca de 20 embrulhos de fumo. O detalhe é que o material foi localizado no estômago dos detentos. Misericórdia, os homens foram para a delegacia pois cometeram faltas disciplinares que podem acarretar em regressão de regime. Eu sempre falo sobre isso, né? A mesma lei que fala da progressão de regime, ela vai falar da regressão, porque se fere a conduta, então vai regredir de regime, né? Infelizmente, infelizmente.